E agora, já que a gente passou pra você uma receita saudável e a ideia aqui é que você tenha uma vida saudável, atividade física não pode faltar na sua vida. Você tem N atividades físicas pra você escolher. A gente vai mostrar hoje um pouquinho pra você sobre o Muay Thai direcionado pras mulheres com a Cristiane. Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Boa tarde, Maíta. Boa tarde, galera. De volta com mais um programa super legal pra vocês. Eu vim aqui te ensinar a queimar um pouquinho daquela gordurinha que você ganhou no final do ano, 2021. Tudo acumulado aí, né? Quem não ganhou, bora perder? Estou com as minhas alunas aqui que vão dar um show. Só acompanhar, hein? Bora! Vamos pro primeiro exercício, meninas. Tem uma garrafa pet em casa? Enche de água ou um saquinho de feijão, de arroz? Pode usar. As meninas vão agachar, segurando a anilha, joga o peso pro calcanhar, perninha pra fora do quadril. Desce, conduz o pezinho e sobe. Ok? Vamos lá pra segunda etapa? Ó, tô usando o chapéuzinho, tá? Mas você pode usar tijolinho, aquelas vasilhinhas de plástico se você tiver em casa. Tá tudo bem. Então aqui, ó. Lado, pulou, ó. Entrou, entrou. A coordenação motora vai mandar um beijo aí, tá? Sai correndo pra de cá. Só que entendeu o movimento? Acelera. E corre. Bora pra terceira etapa? Eu tenho uma escada. Você pode desenhar essa escada até com fita crepe, com giz. Ó, tranquilinho. Lembra da amarelinha? Parecido. O que nós vamos fazer nela é o seguinte. Pontinha, correndo e levando bem o joelho, ok? Ó. De novo a coordenação mandando um beijo, hein? Ok? Ok? Ok, meninas. Respira. Galera, galera, por hoje é só. Muito obrigada pra esse programa. Um beijo. Bom sábado, galera. Tchau, tchau. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Cristiane. Lembrando que a Cristiane está na Academia Espaço, Ritmo e Força. E se você tem vontade de fazer uma atividade física como essa, que é uma luta, procure a Academia, ok? Bom, falando em atividade física, a gente não pode deixar de falar da Movement. E olha quantas informações, quantos benefícios que a gente passa pra você aqui, tá? Pra que você tenha uma vida saudável. A Movement lançou uma bike de spinning residencial. Tudo de bom? Vamos ver? Vamos ver? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL